Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim falar sobre o Ubuntu, chegando na versão 19.04. Na verdade ele chega semana que vem, para quem estiver assistindo esse vídeo atualmente. No dia 18, ele está sendo esperado para a próxima quinta-feira, dia 18 de abril. Mas para quem está assistindo no futuro, já vai ter ideias do que está chegando nessa versão do Ubuntu 19.04. Esse vídeo acaba sendo também o encerramento de uma série de testes que eu fiz. Quem viu aí, ou quem não assistiu, o meu vídeo sobre problemas no Linux. Eu fiz um vídeo falando sobre alguns problemas que eu tive, referente à minha máquina, minha nova máquina, meu notebook Dell, com placa híbrida. Ele possui uma Intel e uma Nvidia. E eu testei alguns sistemas, algumas distribuições, para ver qual se encaixaria melhor a ele. E esse vídeo acaba sendo uma resposta para ele também. Como vocês podem ver, essa aqui é a área de trabalho do Ubuntu 19.04. Só deixando claro que ainda se trata de uma versão beta. Não é uma versão final ainda. E eu pude notar uma velocidade excelente, tanto do Gnome como do Kernel Linux aqui, customizado para o Ubuntu. A equipe de desenvolvedores da Canonical tem feito um excelente trabalho. E o Gnome estará vindo aqui na versão 3.32. Eu estarei falando sobre algumas novidades dessa versão. Eu gosto muito da interface Gnome, porque nós conseguimos aqui visualizar diversos aplicativos abertos. E aqui eu posso separar, dividir por áreas de trabalho, de acordo com o que eu estou fazendo. Então, a interface Gnome, eu sempre gostei muito. Ela sempre me deu uma facilidade muito grande em poder organizar a forma com que eu trabalho. Bom, essa aqui é a área de trabalho. Eu coloquei o doc na parte inferior, para organizar os aplicativos que eu mais utilizo. Instalei aqui o FreeOffice, que substitui o Microsoft Office para Linux, assim como o WPS Office. Uma excelente opção. Tem alguns arquivos que eu prefiro abrir com eles do que com o FreeOffice. Tem outros que eu abro com o FreeOffice. Eu também trabalho com o LibreOffice. Algumas planilhas, alguns textos, eu utilizo o LibreOffice. É o navegador Vivaldi, que é o meu navegador favorito. É o que eu mais utilizo. Mas, para algumas coisas que ele pode não dar conta do recado, eu mantenho aqui o Firefox e o Yandex, para poder estar utilizando, caso tenha algum recurso que eu tenha alguma dificuldade, seja por causa do navegador. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quanto aos ícones, eu instalei aqui o Suro, que é um tema de ícones muito bonito, que está disponível para o Ubuntu. Então, eu gostei da maneira com que ficou. Aqui, como vocês podem ver, eu instalei a NVIDIA e eu posso interagir aqui entre a NVIDIA e a Intel, mas eu tenho que fazer um long off e reiniciar a sessão. Mas eu resolvi o meu problema. Inclusive, foi um tutorial lá do blog Duelinux, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que me ajudou a instalar o drive mais recente da placa NVIDIA. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Ele me apresenta todas as opções de drive, mas como eu instalei o mais recente, via linha de comando, ele demonstra que eu vou continuar usando o drive instalado manualmente. Foi a instalação que eu fiz seguindo um tutorial lá do blog Duelinux. Bom, pessoal, eu listei algumas informações para poder não me perder e ajudar nessa review aqui do Ubuntu. E eu utilizei o FreeOffice para isso, que é uma excelente opção do Microsoft Office. Primeiro, o Ubuntu 19.04 vem aqui com o kernel Linux 5.0, apelidado de disco dingo. Ele vem com suporte também ao sistema de arquivos BTRFS e ele também suporta a criptografia de sistemas de arquivos adianto em FSScribe, para dispositivos com baixa potência. E o kernel Linux 5.0 também adiciona aprimoramentos de gerenciamento de energia para dispositivos utilizando CPUs Big.lyron, ou Little, ARM, graças a um novo recurso de agendamento com reconhecimento de energia. Então, o kernel Linux 5.0 está vindo aí com uma gestão de energia melhor. suporte para o recurso generic Receive Offload, o GRO, na implementação UDP. E suporte para o sistema de arquivos Bind RFS de várias instâncias do Android. Então, essa nova versão do Ubuntu está vindo também com esse suporte às instâncias vindas do Android, do Bind RFS. Além de vir com o Gnome 3.32, o que eu pude notar aqui de diferente, ele veio com o visual. Tudo bem que eu mudei o tema de ícones aí, o Suro, mas ele veio com alguns retoquezinhos, digamos assim, no Gnome 3.32. Pois é, que eu adicionei algumas extensões. Pude notar que o Gnome está muito fluido, não está tendo alto consumo de RAM, não está tendo mais aquele problema de leaks de RAM que estava tendo anteriormente. Eu tenho conseguido utilizar uma versão beta e eu não tenho tido problemas. Então, ainda mais quando chegar a versão final. Sendo que essa não é uma versão LTS. Dizem aí que a versão que não é LTS pode estar cheia de bugs e tudo mais, mas não. Eu sempre costumo utilizar LTS e dessa vez eu abri uma exceção, adicionei essa versão aqui na minha máquina e acabou que solucionou o problema. Que eu estava tendo entre instalar o Drive NVIDIA e tudo mais. Mas eu consegui resolver esse problema com o tutorial do blog de Olinux e aqui no Ubuntu 19.04 Beta. Enquanto muitos sistemas aí na versão final não conseguiram me entregar a solução, o Ubuntu me entregou a solução numa versão Beta de um sistema. Isso me deixou surpreso, com certeza. Bom, agora eu também consigo jogar alguns joguinhos aí na minha máquina híbrida. Porque o Ubuntu me permite isso, desfrutar aí de alguns jogos por causa da minha máquina e vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Eu fiquei surpreso em conseguir resolver o meu problema com o sistema Beta. Muitos sistemas aí na versão final não conseguiram me entregar o que o Ubuntu 19.04 me entregou numa versão Beta. Bom, deixa aqui o seu comentário se você já testou ou pretende testar o Ubuntu na versão 19.04. Se tem algum recurso que eu não mencionei aqui e você leu em algum portal, pode deixar aqui nos comentários. E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!